Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável Pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus E sua voz não vai estar no forte vento No terremoto ou no voo intenso Mas na tranquila brisa sussurra Eu sei que ali a voz de Deus está Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável Pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus Vamos orar antes de começarmos mais essa aula Senhor Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que tem concedido a nós Obrigado por esse dia que tivemos, por tuas bênçãos e pelo teu cuidado Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados E que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender mais essas lições preciosas que receberemos hoje Abençoe o professor Paulo e abençoe cada participante deste grupo Que nós possamos ter discernimento para compreender e aplicar a tua vontade na nossa vida Te pedimos em nome de Jesus, amém Boa noite a todos, nossos cumprimentos aos queridos amigos, irmãos Vamos iniciar então mais esta aula, esta consideração de hoje E gostaria de começar com o maravilhoso anúncio de que ontem ocorreu o concerto da Orquestra Filarmônica Adventista No Teatro do SESI Em São Paulo E isso me remete, deu para ver alguns vídeos O maestro Getro publicou E a gente acompanhou É interessante a gente se perguntar O quanto que a gente tem contato com a música erudita Porque com a popular não precisa perguntar que ela já está aí Ao nosso redor Todos os dias A música folclórica também Todos têm acesso Mas a música de concerto A música erudita Aquela que é exibida em teatro Você tem por costume ir ao teatro para assistir Essas orquestras Concerto instrumental De piano e violino De canto erudito Enfim Eu pergunto porque esse contato com a música erudita Ela é fundamental Para que primeiro possamos conhecê-la Segundo, a gente possa tirar aquelas ideias erradas Ou equivocadas do que seja a música erudita O contato pessoal mais próximo É fundamental para criar dentro de nós Uma visão um pouco mais privilegiada Do que seja a música erudita Quando ontem mencionei que Cantar as músicas do Inário Os hinos mais antigos Semelhantes aos hinos dos países E disse que era música erudita Talvez alguns de nós ficamos surpresos Não é música erudita? Eu penso que o contato com a música Inclusive isso em música Se chama-se apreciação musical O contato com a boa música A frequência ao teatro Normalmente esses concertos não são pagos Eles são abertos ao público Como o concerto da Filarmônica Adventista Foi gratuito Bastava pegar o ingresso horas antes Na bilheteria do teatro Não é? Esse contato ele é fundamental Ele é importante Porque a gente vai refinando o nosso gosto Como é que eu vou dar valor em algo Que eu desconheço Ou tenho pouco contato? Não é? Existem muitas músicas Cristãs da época da reforma Em arranjos de orquestra Você encontra isso muito rapidamente Digitando no Youtube Hino da Arpa Ou hinos do cantor cristão Ou hinos do Inário Adventista Como você queira digitar Ao som de orquestras Ou tocado por orquestra Você vai encontrar Um farto material Maravilhoso E você ao apreciar Aquele material Aquele som Você vai perceber Uma tranquilidade Uma paz de alma Você vai perceber Uma organização emocional Maravilhosa Então a gente começa Com a pergunta de hoje Você tem tido contato Com a música erudita? Você O quanto que dela Você já escutou Apreciou Ou sabe dizer algo? Eu Selecionando algumas frases aqui Para a gente considerar hoje Vou iniciar com duas frases De Martim Lutero Uma delas diz A música deve Explicatio textos Ou seja A música religiosa Ela precisa explicar Apregoar Publicar Mencionar Textos Sagrados Das escrituras O segundo pensamento Diz A música deve ser Um Predicatio Sonora Essas expressões Anatim A primeira Quer dizer Textos bíblicos Explicados E a segunda Um sermão Em forma De música O que a gente percebe Hoje É que a música Gospel Ela adquiriu Ela tem muita Semelhança De fato Com a música popular Atual Música popular Bem contemporânea Música popular Desses últimos anos E uma das semelhanças Assim Incontestável É A pobreza De letra As músicas Gospel As músicas Que a gente entende Ou alguns acham Ser músicas espirituais Essa música Cristã Contemporânea Ela Você pode reparar Que possui uma letra Muito fraca Uma letra Pouco teológica Ela tende A ficar Presa A uma Repetitividade De frases Achando que aquilo ali É didático E não há nada De didático Nisso Não é E Nós estamos Percebendo Que Há um Uma Não preocupação Com o conteúdo Das letras Das músicas Que O nosso jovem Nossos irmãos Andam escutando Como música Espiritual Ainda Falando a respeito Das letras Das músicas A gente vê que É Essas letras Nada tem a ver Com O propósito Né Estabelecido Pela reforma Protestante Do porquê Que o cristianismo Hoje Está aí Né Apregoando Uma mensagem Descoberta Por Lutero Uma mensagem Que protesta Né E que Revela Verdades Eternas É Infelizmente Ao contrário De tudo isso Hoje Se produz Muita heresia Em forma De cântico E isso Quer dizer Que É Não quer dizer Que Que Tudo Né 90% 95% Né A gente A gente A gente ocorre E percebe Isso E Aliás No caso Muitas heresias Atuais Nada mais São do que Velhos Desvios Requentados Ou seja Aquilo volta Aquilo torna Novamente Né E a razão De quase Não encontrarmos Inos fracos Em teologia É Que ao longo do tempo Eles foram Esquecidos Pela igreja Né Então É muito importante Que a gente Atende Para essa questão Sobre a mensagem Que as músicas Têm trazido Que mensagem Que letra Né É Será que Essas letras Elas são letras Que Sobreviveram ao tempo Letras que Transcenderam o tempo Né Ou são letras Imprecisas Que a gente Não sabe distinguir Muito O que é que O O compositor Quis dizer É possível Que Nós estejamos Ignorando Aquilo que nós Queremos Né Disse o maestro Parcival Módulo Grande maestro Que eu admiro muito Ele Diz o seguinte O problema Das pessoas Insistirem Em colocar Música ruim Para dentro Da igreja Né É que Por detrás Disso A causa Maior É a crise De identidade Que nós estamos Vivendo Não Muitos de nós Não sabemos O que que nós Realmente Professamos Não é É Nós estamos Vivendo um período Em que nós Queremos ser iguais Em tudo Com todos E Isso é um É um conceito Que é antagônico Ao que a Bíblia É Nos pede Ao que Jesus nos pede Tem coisas Que não dá Para você Ser igual Né Você precisa Ser diferente Naquilo Né Então É É importante Que a gente Medite um pouco Sobre isso Porque É A identidade Quando eu sei Quem eu sou Né Como diz Aquele hino Mas eu sei Quem tenho crido Estou bem certo Quer dizer Hoje muita gente Não consegue dizer isso Porque É Nós não sabemos Muito Quer dizer Há um analfabetismo Já Doutrinário Muito grande Né E Esse Desconhecimento Também Inclui É Conceitos A respeito Do que seja O culto Mesmo Né O que é que é o culto É uma programação Onde eu me encontro Eu vou rever os amigos Ou é algo Sublime Onde eu vou Me Encontrar Com Deus Né Então Talvez Esses conceitos A gente tenha perdido Ao longo do tempo A crise De identidade Também Faz com que A gente tenha Muita dificuldade De pregar o evangelho Corretamente É É por isso Que a igreja Cada vez mais Tem É As igrejas Em geral O cristianismo Em geral Tem Não tem preparado De forma Efetiva Os novos candidatos Ao batismo É Pra que eles possam Conhecer bem A doutrina Saber bem O que precisam Deixar Entender bem O que precisam Abedicar Sabe Então O que a gente Percebe São pessoas Que são Precocemente Batizadas É Preparadas Inadequadamente Né Há uma Uma pressa Muito preocupante De É Converter Estas pessoas Né No sentido Converter No sentido De Fazer com que Ele possa aderir Né Não é A Aos preceitos Bíblicos Né Quer dizer É Hoje a gente percebe Que Isso tem trazido Crentes Despreparados E esses crentes Despreparados Acabam influenciando Aqueles que já estavam Anteriormente E isso Baixa As normas Isso afrouxa As normas De Piedade De Conduta Cristã E Isso Tem trazido Para dentro Da igreja Não é É Elementos Negativos Né Em todos os Aspectos Esse preparo Precoce Tem trazido Pessoas Que não foram Muito bem Preparadas E por isso É Isso Certamente Traz consequências É Negativas De convívio De De É No aspecto De manter O Os Padrões Estabelecidos E Facilmente A gente percebe Que a igreja Passa cada vez mais Por uma metamorfose Muito acelerada Muito rápida Né É Tudo vai mudando Né Os conceitos Vão mudando Vão ficando Bem mais É Flexíveis E relativos Demais E isso compromete A qualidade Da adoração Da música É De todos os Aspectos Da vida humana Hoje Já não sabemos Definir Exatamente Com precisão O que Seja Culto Né Aí a gente Precisa pensar Um pouco E se O culto Entre aspas Que a gente Tem prestado Não Não for Exatamente Aquilo Que Deus pede Ou que Deus espera Não é E aí Vem a pergunta É possível Será que É possível Que estejamos Ofertando Um culto A um Deus Que esteja Insatisfeito E até mesmo Por essa Insatisfação Esteja ausente De muitos Cultos Que a gente Tem prestado A ele É ou não É possível Isso é bíblico A gente viu Que no passado Aconteceu Não é O povo Prestando Homenagens A Deus E Deus Estava muito Longe dali Não é Então isso é Muito sério Isso é muito Preocupante Porque Quando Deus Não está presente Na sua igreja O inimigo Toma conta Nós vemos Isso nas histórias Que foram faladas Anteriormente O inimigo Tem acesso Tranquilo Livre acesso Para estar Dentro da igreja Semeando Desânimo Semeando Pecado Cobiças Pecaminosas Na mente Dos nossos Queridos De cada um De nós Desânimo Espiritual Com a doutrina Vontade De não vir A igreja E por aí Afora Vai acontecendo As coisas Ou seja O mundanismo A forma De me vestir De me falar De me tornar Cada vez mais Secularizado Me assemelhando Ao mundo Não tendo Diferença Alguma No meu jeito De ser E falar E vestir E comer E agir Com relação Aos incrédulos Então quer dizer A gente Pode estar Incorrendo Nos mesmos Erros Do passado Dos nossos Antepassados Do nosso Povo Então é muito Importante Que pensemos Isso Nós sabemos Que a música Religiosa A música Sacra Ela precisa Ser Completamente Diferente Dos outros Estilos Musicais Há séculos Atrás Filósofos Como Aristóteles Platão E Sócrates Já entendiam Que a música Causava diversas Influências Nos ouvintes Que era um excelente Meio de influenciar E comunicar As grandes massas Então a música Ela é uma arma Poderosa Portanto pode ser Poderosa para o bem Ou para o mal Aristóteles Disse A música Pode educar Ou deseducar O indivíduo Platão Falou Qualquer inovação Musical É cheia De perigo E deveria ser Proibida Quando os estilos De música Mudam Mudam-se Comportamentos Eu vou ler Essa parte Novamente Quando os estilos De música Mudam Mudam-se O comportamento Né E Nós sabemos Que há registros De que É Que revelam Né Que tanto Platão Quanto Aristóteles Eles É Percebiam Um declínio Musical Na Grécia Né E consequentemente Também a moral Da nação Contra as influências Musicais Né Então É A mesma fala Que eles disseram No passado Nós podemos também Aproveitar Para os nossos dias Né É O psiquiatra Augusto Curias Que todos Todos aqui conhecem Ele disse Na pós Modernidade Todo mundo Quer ser igual Né Então Quando se fala Que devemos ser Diferentes No vestir E No comer E no No proceder E no falar E na música As pessoas ficam Como assim Né Diferentes Nós temos que ser Tão diferentes assim Que nós temos que voltar No tempo não sei de quem Para usar a música Não sei do que Temos sim Temos que ser diferentes Né O cristianismo É um lugar Onde Nós Perdemos a Qualquer Semelhança Com o mundo Né Aquele texto Que me chama Muita atenção Não ameis o mundo Nem as coisas Que no mundo há Pois se alguém Ama o mundo O amor do pai Não está nele Então A nossa conduta É diferente É Ah mas eu tenho medo De parecer ser Do outro planeta Mas nós não somos Daqui mesmo Nós não pertencemos Nós somos Forasteiros Estamos aqui Estamos aqui Só de passagem Mesmo Né E Mas tem muita gente Que tem dificuldade De entender Que precisamos ser Diferentes De que não há nada Desfavorável Em ser diferente Sabe queridos Nunca se viveu Um tempo Em que Há tanta Confusão E Crises De todas as Em todas as esferas Em todos os aspectos Crise de Identidade As pessoas Estão confusas Andam confusas Como essa Que nós estamos Vivendo hoje Quer dizer Coisas que são Verdades São tidas Como mentira E Coisas que são mentiras São tidas como Verdade Né Nós vivemos a era Da falsidade Da mentira Do fake news E de tudo Por aí afora E É um desafio Para O cristão Agora Deste século Né Desta década Né Manter os Princípios Manter aquilo Que ele tem Aprendido Né Hoje o apelo De você ser Igual ao outro É muito forte Né E daí nós vamos Perdendo a nossa Identidade E vamos ficando Semelhantes Mais semelhantes Ao mundo Não a Cristo E isso é preocupante Nós devemos Refletir sobre isto Qual deve ser O nosso comportamento Quando ouvimos Uma música Na igreja É Nós devemos Nós devemos Nos focar Na roupa De quem está Tocando Na qualidade Sonora Da música Na Enfim Não é Você presta atenção Na letra da música Você se foca No que a música Quer te transmitir Não é É muito importante Que a gente Se mantenha Focado No conteúdo Daquela música Agora queridos Eu não estou falando De qualquer música Eu estou me referindo A música Cristã Genuína A música Sublime A música Solene A música De louvor A música Que Expressa Os mais nobres Sentimentos A música Que eleva A música Que nos direciona Que nos aproxima De Deus Não é A música Que nos faz Sentir Deus Dentro De nós Então Esse tipo De música Nós devemos Prestar atenção Quando entendemos O O Contexto Da letra É fundamental Porque Disse Santo Agostinho Quando me Acontece Ficar Mais como Ouvido Com a voz Ou com o som Do instrumento Do que com a mensagem Confesso Que eu fingi Gravemente A Deus Nesta hora Eu preferia Não ter ouvido Aquela música Não é Interessante Esse pensamento Esse pensamento Aqui é muito interessante É lamentável Constatar Que as atuais Formas De louvor Que observamos Nos templos Cristãos Estejam Proporcionando O gradual Desaparecimento Dos corais Bem como Proporcionam A depreciação Dos músicos Instrumentistas Pelo excessivo Uso Do playback Amigos Esse é um dos Problemas Seríssimos A gente tem visto Que a igreja Em geral Em modo geral As igrejas Evangélicas Ou grande Parte Delas Tem se transformado Num cemitério De talentos Enterrados Um gigantesco Cemitério De talentos Enterrados Porque já não Se estudam mais Instrumentos musicais Eu não estou dizendo Que todas Isso aí Vamos ser bem claros Há igrejas Que valorizam Muito o instrumento Ao vivo O culto ao vivo A música ao vivo Como a igreja Cristã Conhegacional Do Brasil Igreja Batista Igreja Assembleia De Deus São igrejas Que primam Ainda Pela música Ao vivo Mas Há outras igrejas Muitas delas Não é Optam pelo playback Porque o playback Já vem tudo pronto Na zona de conforto Você só Clica ali E você Ensaia A música Quer dizer É algo Muito Muito enlatado Mesmo Muito artificial É muito triste Isso Não é E Isso acarreta Uma série De problemas Porque A igreja Que utiliza Muito o playback Não há músicos Que tocam Você pode perceber O púlpito limpo Ali Não é A plataforma Limpa Não tem nada Só as cadeiras Mesmo um belo vaso Com flores O púlpito Mesmo Onde o predetor Aborda o sermão E Enfim Só esses acessórios Mesmo E mais nada Você não vê Músicos Tocando Isso É lamentável Do ponto de vista Espiritual Cultural Isso é um atraso Cultural Educacional Sem precedentes Ver igrejas Com púlpitos Limpos Ali Só Praticando O sistema Eletrônico De playbacks E o canto Também A mensagem Musical Tem sido Muito focada Repare bem Repare bem O que eu estou dizendo Muito focada Para a apresentação Individual As pessoas Têm ido muito Fazer mensagens Musicais Individuais E aí Lança-se por terra A beleza A suntuosidade A solenidade Né De um coral De um quarteto No mínimo De um dueto Né Então É lamentável É uma das maiores Tristezas Da minha alma É Igrejas Com membros Que não sabem Tocar instrumentos Porque não são Incentivados Para tocar instrumentos Porque o playback Tem Tomado o lugar Do talento Dessas pessoas Né É É É a tecnologia Que rouba Né O talento Das pessoas Então Vamos pensar Um pouco nisso Eu acho Que dá Para mudar Eu acho Que dá Para a gente Reverter Essa situação Né Na nossa Comunidade Pelo menos Estimular Mais o aprendizado Musical Com instrumentos Que não é difícil Hoje É A pedagogia Musical A didática Musical A Pessoas Que tem Excelente formação E licenciatura Na área De música Tem visto Que Se pode Aprender Um instrumento Com mais facilidade Do que há anos Atrás Onde as regras De ensino Eram outras Agora você consegue Aprender De modo fácil Rápido A tocar Um instrumento Musical Então é muito Interessante Que a gente Preste a Deus Um culto vivo Com música Ao vivo Porque Deus É um Deus vivo Não é Então essa música Eletrônica E artificial Tem tomado Conta Das nossas Programações Dos nossos Louvores Dos nossos cultos E isso é Extremamente Lamentável Dói na alma E E Creio eu Que estas coisas Podem Podem ser revestidas É muito interessante Nós entendermos Uma questão Importante Quando alguém Vai na frente Para cantar Ou tocar Esta pessoa Tem que ter a consciência De que ela vai Representar A congregação Diante de Deus Para Deus Para Deus Não existe Louvor individual Mesmo que lá Na frente Seja uma pessoa Que esteja cantando Que não é muito Aconselhável Ou tocando O certo É um número Maior Não é Mas Mesmo que as Apresentações Estejam acontecendo Lá na frente Não é A igreja Juntamente Com os músicos Que estão tocando É Adoram a Deus Adorar a Deus Está É muito mais Abrangente Esse conceito Do que abrir a boca E tocar um instrumento Adorar a Deus É muito maior Que isso É É você Amá-lo Ter comunhão Com ele É Você adorar Em espírito Em verdade Não é Se É Se humilhar Diante dos seus pés Então louvar A Deus É isso A palavra louvar Não está atrelada Nem tanto ao louvor Mas é São homenagens São homenagens Que você presta a Deus De diversas formas Então qual é o correto Quando a música Está sendo apresentada Ali Que seja vocal Ou instrumental A igreja está Deve estar Em espírito de oração Para que Deus aceite Aquele louvor Para que assim Todos que estejam Debaixo daquele telhado Daquele templo Daquele prédio Sejam abençoados Pelo louvor Não é Então é importante Que nós ensinemos Isso para a igreja Não custa nada Pegar o microfone Antes de dar a música Tocar Você dizer isso Em poucas palavras Não vai levar Trinta segundos Queridos O louvor Ele nunca é individual Vocês daí do banco E eu daqui tocando Juntos Vamos rogar a Deus Para que ele aceite Este louvor Esta música Que vai ser Executada agora Neste momento Para que assim Desta forma Possamos receber Sua bênção Então ore Esteja em espírito de oração Enquanto eu estou tocando Ou cantando Aqui da frente Vamos louvar ao Senhor Juntos Pronto Daí após essa fala Você começa a sua A sua performance Então é muito interessante Que a gente Entenda Esse detalhe Importante Bem importante A respeito De como o louvor Deve ser feito A música não pode Chamar atenção Para ela Tudo ali Deve ser chamado Atenção para Deus A música deve Conduzi-la A adoração E a grandiosidade De Deus Nós temos Visto Entendido Que as características Da música sacra Ritmo Ritmo Som Harmonia Entonação Apresentação Tudo Roupa Que eu me apresento Deve refletir O caráter de Deus É muito importante Que tenhamos sempre em mente Este conceito As músicas Ao contrário Da que nós vimos agora Música sacra As músicas Contemporâneas Dão a ideia Dão a ideia De uma intimidade Sem deixar claro De quem estão falando Se é de um É uma declaração De amor Para uma outra pessoa Humana Ou se estão falando Com Deus Não sei se já repararam Mas há muitos tipos De músicas Que a letra É de caráter Confuso Muito confuso Você não sabe Para quem exatamente A pessoa está se expressando Não é Porque eu te quero Porque eu te amo E isso e aquilo outro Aí você não sabe Se a pessoa está se expressando Com uma outra pessoa Não é Ou Está falando para Deus Porque é uma forma Muito vulgar De se dirigir Ao Deus eterno Né Então a gente vê aí Uma Uma forte influência De É Vulgarizar a música Sacra A música De apresentação Para Deus É O nosso gosto musical Define Exatamente Aquilo que a gente vai Dar valor E aquilo que a gente vai Desprezar O gosto musical É Me ajudará A Ser obediente Ou desobediente Porque o gosto É o resumo Da minha vivência De vida Foi por isso Que eu comecei A fala Dessa noite Perguntando Para Para os senhores Que Quantos Costumam ir ao teatro Quantos já tiveram Contato direto Com a música erudita Já foram ver De perto Uma orquestra Tocar Alguém na família Que toca algum instrumento Você mesmo Já teve contato Com algum instrumento Musical Em alguma Parte da sua vida Você toca Algum instrumento Ah É O quanto Que você Já Já Sabe Ou pode Falar alguma Coisa A respeito Da vida De Mozart De Beethoven Não é É O que é Uma sonata O que é Um prelúdio Então Qual é Qual é a nossa Vivência A respeito Da música Erudita Para que eu Possa É Me situar Não é É Possa Tomar as decisões Corretas E optar Pelo que é bom Como é Que eu vou gostar Do que é bom Se eu não sei Exatamente O que é bom É por isso Que eu gosto Muito Mas muito Mesmo De comparar É A música Com a alimentação Não é É Quando Nós estamos Com o paladar Direcionado A gostar De uma comida Nada saudável Né Os fast foods Da vida É Quando nós Nos separamos Com os conceitos Da Da comida Correta Da alimentação Correta Adequada A primeira Barreira Que a gente Encontra Para mudar De regime Alimentar É Gosto Paladar Não é Por isso Que muitos Precisam Fazer a Desintoxicação Ou seja Tipo um jejum Com líquido Ali Por vários dias Para poder Desconstruir Deseducar Não é Deseducar Mas é Desfazer Daquele gosto Equivocado Errado Tendencioso Maléfico E começar A gostar Do que é bom Então O nosso gosto Define Quem somos Por isso Que eu comecei Aquela pergunta Lá Não é É importante A nossa vivência Com a música erudita A nossa frequência Lugares Onde essa música É executada É praticada Que aí Eu não vou mais Estranhar o Inário Tem muita gente Que estranha o Inário Né Desconhece O valor Das músicas Que estão ali Por não ter Essa experiência Com a música erudita Aí é Óbvio que vai Estranhar É óbvio que vai Não é Não Não vai dar o valor Correto E é tão Maravilhoso A experiência De ir para o teatro E você ouvir a música Ao vivo Ser executada Pela orquestra Você se sente Assim Em outra esfera Não é De sentimentos E de De sensações Porque É magnífico Uma bela orquestra Tocando muito bem Seus instrumentos Você vê as pessoas Aplaudem no momento certo Você Começa a aprender A entender Que a música Se divide em várias partes E quando aquela parte Primeira termina Você se mantém em silêncio Esperando a segunda parte Ou seja Só vai aplaudir Ao final Daquele concerto Inteiro Queridos É isso que a gente Precisa Aumentar Ou refinar Os nossos gostos Não é A música Sacra Ela não está Em harmonia Com os gostos Da maioria de nós Porque o problema Não está na música Como o problema Também não está Na alimentação Restrita E maravilhosa Curativa Regenerativa De Deus O problema está Em nós Que não temos O gosto A altura Para começar A dar valor E gostar Colocá-la na boca E dizer Nossa Que torta gostosa Não é Que salada Muito bem temperada Muito bom Então Como é Que eu vou Dar valor Em algo Que eu não Me preparei Para gostar Daquilo A música Erudita Ao contrário Da música popular Ela não te força A gostar dela Você vai Namorando Você vai Convivendo Você vai Por isso que é um amor Assim Bem maduro Porque você vai gostando Pouco a pouco A medida que você Ouve Vivencia Você vai gostando Daquilo Não é A música popular Não Ou você gosta Ou você gosta Porque ela Toca tanto nas rádios Que você acaba Não é Já diziam Grandes pensadores Que algo Que parecia Proibido Numa geração Já se torna Aceitável Na próxima geração Que virá Ou seja Nós vamos afrouxando As regras Nós vamos nos rendendo Aquela insistência Repetitiva Da música Sendo tocada Na rádio No ônibus Não No carro Na rua No supermercado No shopping Você ouve aquilo Tanto que você Acaba se acostumando No início Que você ouve Aquela música Nossa Que música horrorosa Mas depois você escuta Tanto que ela não É mais horrorosa E você já Começa a aceitar Essa é a imposição Hipnótica Da música popular Coisa que a música Que a música erudita Não faz isso em você Você precisa gostar dela É você que tem que chegar Até ela e ver Olá Eu me chamo Fulano de tal Quero te conhecer Quero te escutar Quero te entender Então é isso que está faltando Para cada um de nós O que é belo E o que é bom Muitas das vezes Não está em harmonia Com os nossos gostos E a culpa Não é da arte A culpa é nossa Que Não sabemos Apreciar esta arte Não é Não temos Senso estético Correto Apurado E isso dificulta Muito querido Dificulta muito Você ter olhos E ouvidos Para apreciar O que de fato É bom Que Deus abençoe A tua vida Muito obrigado Pelo Pela oportunidade Por mais essa oportunidade Agradeço a Deus Pelo privilégio A oportunidade Obrigado Pela vossa paciência Pelo contato Pessoal De muitos Dos nossos queridos Mas muito mesmo Isso vai me alimentando Ao longo do dia As pessoas Nos procurando No privado E Nos dando O privilégio Da sua Da sua opinião Do que Do que Tudo isso Está Causando Na vida Dessa pessoa Eu louvo A Deus Por esse privilégio Por essa oportunidade Que possamos Que possamos Meditar em todas As frases E pensamentos Dessa pequena Coletânea de pensamentos Que nós analisamos hoje Para que Entendamos Que é importante Que a gente Começa a desenvolver E refinar Nossos gostos O nosso Gosto auditivo Não é Para que Nós possamos Dar valor Aquilo que é preciso Ser dado valor Deus abençoe A tua vida Que a graça E a paz Do Senhor Jesus Esteja sobre todos Vocês E a nós também É o que nós Agradecemos E pedimos No doce E sagrado Nome de Jesus Amém Boa noite a todos Oremos Senhor Deus Obrigado por mais Essa aula Incrível Que nós pudemos Nós tivemos A oportunidade De ter hoje Que o Senhor Possa abrir A nossa mente O nosso coração E que essa mensagem Possa encontrar Um lugar Na nossa vida Nos nossos Nos nossos Relacionamentos Nos nossos Gostos E que Nós possamos Permitir Que o teu Santo Espírito Refine O nosso Gosto musical Para que nós Possamos Influenciar Outras pessoas Também A experimentarem O que é A verdadeira Adoração Nós oramos Em nome de Jesus Amém O que define O rock Basicamente Seria A batida Sincopada Ou seja A ênfase Da bateria Está nos tempos 2 e 4 Ou seja 1 2 2 3 4 1 2 3 4 Enquanto Um tempo Convencional De marcha Seria 1 2 3 4 1 2 3 4 Você vê Que é Isso Que é Tocado Por exemplo Nos hinos Ou Em marcha De bateria No exército Por exemplo Agora vamos lá Um exemplo prático Aqui Do rock The cranberries É rock? Sim É rock Né? Então In your head In your head Zombie 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 O hírio Todo o joelho Dobrará Ao ouvir teu nome Meu santo nome Com É rock É rock Enquanto Em 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 Esp Discover